Não tem ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Oh, I'm just, you know, I've been in the gym Tropa de idiotosso duro de ruer Pega um pega geral, também vai pegar você Tropa de idiotosso duro de ruer Pega um pega geral e também vai pegar você Tropa de idiotosso duro de ruer Pega um pega geral, também vai pegar você Tropa de idiotosso duro de ruer Pega um pega geral e também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá Eu nem vou passar, seguindo de repente vai se liberar Sabe a minha frente, sabe a minha frente, meu irmão Não, não pensa isso não Tô chegando assim, mas eu não sei quando eu perco, levei pela mão Não mando regras, não mando a cor da mão Não dá bobeira não, cê tá na minha mão Segundo da feira é só história pra contar Não tem ideia não, não quero continuar